Amores, e antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as coreografias. Sempre no começo da música tem que falar uns bagulho, né? Ô, 900, ô, GG, vou falar o quê, fi? Amiga, segue no Instagram, vai! WM de novo! Ela bate, que bate, que bate, ela mete uma dança com a bunda batendo com minha. Eita, novinha, eita, novinha, vai ralar a raba no chão na raspadinha. Na raspadinha. Chama que ela vem, chama que ela vai, nossa de costa ela joga pra trás. Tá toda solta, menina, vai enrolar a raba no chão na raspadinha. Com a raspadinha. Com a bunda que ela bate palma, menina danada, ela trava e destrava, ela entra no clima. Que isso, novinha, chamou as amigas, geral, tá dançando a raspadinha. Ela bate, que bate, que bate, ela mete uma dança com a bunda batendo com minha. Eita, novinha, eita, novinha, vai ralar a raba no chão na raspadinha. Na raspadinha. Chama que ela vem, chama que ela vai, nossa de costa ela joga pra trás. Tá toda solta, menina, vai enrolar a raba no chão na raspadinha. Com a raspadinha. Com a bunda que ela bate palma, menina danada, ela trava e destrava, ela entra no clima. Que isso, novinha, chamou as amigas, geral, tá dançando a raspadinha. A raspadinha. Ai, tu pensa que acabou, né? É, acabou.